Bate, 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 galera do canal aqui é o marcos b2 com mais um vídeo que o escrita pediu né a gente vai resolver fazer tá ligado e eu tô com meu amigão aqui amigaço irmão que tipo a gente tem que fazer cócegas no pé do outro aí vai fazer cócegas no pé do outro com água na boca porque segundo quem ri perde no caso né vai cuspir água e quem fazer três pontos ganha né deixa seu comentário peço que tenha muita visualização esse vídeo beleza e inscrita compartilha esse vídeo com todos os seus amigos oi tem que gritar aí meu irmão vai tirar de alguém porra ver que vai fazer esse desafio não sei se vocês estão me ouvindo daí do outro lado porque o salá tá muito para trás bora começar a ganhar o pé safado é se você não tá entendendo vai ser três rodadas quem fizer três pontos o primeiro vence na minha cara nada nada ah velho vixiguete ele aguenta a costa minha volta com os dedos aí começa um A gente tem outro canto agora, para não ficar bem pequeno e vai subir mais. É outro canto agora por sovaco. Sovaco é fatal, tá ligado? Aqui mesmo! Tem certeza? Muito do lado. Conta? . . . . . . . tem muito parãã aí, ó assim ó vai dentro, velho que murro, essa vai dentro do canto o povo vendo a gente que não vai pra nada o povo olha que ele quer sofrer com uma lisa no outro ali, meu irmão isso aí, no meio do mato, rapaz no meio do mato, ali cedadinho um atrás do outro assim, alisando o ombro se tu ganhar agora, eu perdo quanta desgraça então galera, esse foi o vídeo do canal espero que vocês gostem, tá ligado foi um vídeo básico saiu um empate assim, mas foi só pra brincar mesmo tá escrito o seu desafio que você me pediu, beleza? deixe seu like próximo vídeo, espero que vocês gostem bata a meta de like aí nesse vídeo máximo uns 30 likes, 35 eu vou gostar muito, beleza? então esse foi o vídeo de hoje espere no próximo sábado faça o seu desafio aí nos comentários vai depender do desafio, né? se for bom, se for ruim e se for ruim eu vou ter que cortar que não vai ter como fazer beleza? vamos pra meta de 700 inscritos Itajóia, falou! uuu o o o o o Tchau, tchau.